O Está-se Informa dessa semana visitou o primeiro encontro de empreendedorismo, cultura e sustentabilidade. O evento ocorreu no bairro Antônio Bezerra. Confira! No dia 3 de outubro, o primeiro encontro de empreendedorismo, cultura e sustentabilidade. O evento contou com empreendedores locais e foi organizado por Márcio Andrade, coordenador da startup Cioriente. Está com uns 3 anos, mas ela era um impresso, exatamente era um guia comercial dentro do bairro. Só que como é que um guia comercial, consumo de papel, enfim, ecologicamente, ambientalmente, não era uma coisa muito bacana. E a gente teria que se renovar, se recriar. Então passamos do papel, do impresso e jogamos agora dentro de um aplicativo. Esse aplicativo, como eu falei, foi uns 2 ou 3 anos para ser desenvolvido. Nós temos hoje mais de 1.400 comerciantes cadastrados, são 82 bairros de Fortaleza, incluindo Calcaia. Então ele tem essa ideia de aproximar e não só ser um instrumento virtual, mas instrumento virtual interativo e presencial. Eu acho que é o único aplicativo que temos aqui dentro de Fortaleza, até dentro do Brasil, mas é uma atividade que a gente realiza junto com o virtual e com o presencial. Isso aqui é o presencial, são ações que a gente desenvolve dentro do aplicativo, mas na rua, conversando, trocando ideias, entendeu? Então o espírito da nossa startup, o Se Oriente, a que você encontra, a que você vende, tem esse intuito, né? De aproximar as pessoas do bairro, criar um momento aconchegante e levar as pessoas a serem protagonistas de suas histórias aqui. E essa plataforma, ela tem observado aqui dentro da comunidade mais carente dentro de Fortaleza, né? É que a falta de organização pelo comércio, às vezes, impossibilita ter sucesso, né? Então nada melhor do que a gente fazer com que uma atividade dessa, organizada, que traga o artesão, que traga o pequeno comerciante, o artista, né? Para dentro do espaço e ele seja um protagonista desse momento da vida deles. E a grande ideia, o interesse maior do Se Oriente é a motivação, através do lucro, né? No momento que eles estão participando de uma atividade dessa, e está gerando receita, e gerando demanda, então isso é importante. Então a meta está sendo alcançada, né? No encontro, além dos empreendedores do bairro Antônio Bezerra, compareceram também moradores de mais de oito bairros. Entre eles, Barra do Ceará, Parque Elândia e Tabapuá. Lena Oxa, que trabalha com a Caragé há mais de 20 anos, fala da importância do evento para a comunidade. Olha, eu estou amando o evento. O evento veio realmente para poder fortalecer a economia do Antônio Bezerra, de todas as pessoas que têm empreendimentos pequenos, grandes. E vem colocar aqui, realmente, é um impulso grande para poder as pessoas, elas, ter mais força. Depois de uma pandemia, que a gente passou, não é isso? Vem essa abertura total, uma concentração, uma bomba de energia para a gente, é muito bom, né? Eu estou adorando, está muito bem organizado. O Márcio realmente arrasou. Ele arrasou e tem todas as letras, um sucesso mesmo. Tem tudo o que você quer aqui no Antônio Bezerra, para você se divertir, ser feliz. E tem, assim, um sábado diferente que a gente não tem no Antônio Bezerra faz tempo. A senhora Jeane de Souza, que é empreendedora e artesã, também fala das suas expectativas em relação ao projeto. Eu estou achando muito importante, porque aqui no Antônio Bezerra não tinha uma ferinha dessa, né? A gente vê várias ferinhas, via nos terminais, mas aqui nos bairros é a primeira vez e eu estou adorando, amando. O projeto é bem eclético. Tem para todos os gostos. Além das comidas variadas e dos artesanatos, teve também bancas de livros, de discos de vinis, de plantas vindas de São Paulo e outros, como relata o universitário Igor Lucas. Eu achei muito interessante esse evento que está acontecendo aqui hoje, porque ele favorece muito o empreendedorismo comunitário, né? O pequeno negócio, pude ver aqui várias coisas, desde pessoal artesanato, comidinha de pote, salgadinho. Isso eu achei uma coisa muito interessante que favorece para a comunidade, para os pequenos negócios da comunidade, né? Muito legal. E aí, gostaram? Aguardo as novidades nos próximos programas. Legenda Adriana Zanotto